De se não ter a nossa eterna gratidão e de não incomodar em outro abrigo pronto, cai. Quem está aí? Nós dois, um pobre casal, pretendês que vós nos acordeis. Foi difícil nossa caminhada, minha esposa está muito cansada, problema teu, me ajude pelo amor de Deus, saiam daqui, não temos para onde ir. Tem que sair, Maria não pode prosseguir, bata em outra porta, por lugar tua vó não tem daqui. Música Que chorais, o frio nos vai gelar, culpa quem tem, oh dai-nos um lugar. Sempre somos rejeitados e as portas são fechadas. Música 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 Música